Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do oitavo episódio do Fodacast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. E hoje a gente está discutindo animação com Dianchenassa. Hoje também o episódio é oferecido pela Academia Criativa, que tem cursos online foda focados no motion design. A Academia Criativa está com inscrições abertas para os cursos de After Effects e Cinema 4D, e tem um desconto especial se você optar fazer os dois. Então, corre, porque as inscrições só vão até o dia 9 de dezembro de 2015. Já sabe, AcademiaCriativa.com. Nessa segunda parte, o Dian vai mostrar pra gente dois projetos pessoais. O We Never Stop, que ele fez completamente no After Effects, e o projeto Citações, que foi todo feito no Cinema 4D. Então, vamos nessa! Então, gente, essa é a segunda parte do Fodacast, que é o podcast do Foda, que é o Falatório, onde discutimos animação. E a gente está discutindo animação hoje com Dianchenassa. Porra, tá certo, porra, não sei. Não, Dianchenassa. Dianchenassa. Aí. E agora, nessa segunda parte, ele vai mostrar dois projetinhos muito bons pra gente. Projetos pessoais que ele fez. E... Vamos nessa! Vamos nessa, então. Para que dois projetinhos lendo a pasta foda aqui pra você, né? Porque, não que os projetos sejam fodas, né? Mas, foi dois projetos que eu fiz há um tempo atrás. Já faz o Citações, né? Que é aquela sériezinha de máximas, né? Citações de grandes escritores. Eu cheguei a fazer só três mesmo, apesar de ter algumas outras já em andamento. Só finalizei três porque, no meio do caminho, eu não tive... Aquele negócio que a gente estava conversando. Não tive tempo de terminar. Mas, as Citações é basicamente essa, né? De você criar pequenas animações, estourando ali, 30 segundos, com uma frase de alguém. No caso, aqui, que eu vou mostrar do Toruco, porque tem muita coisa de cinema 4D aqui. É massa mostrar um pouquinho de cinema 4D aí. Beleza. E a outra pasta, o outro projeto é o... Nós Nunca Paramos, né? Que eu vou começar por ele, porque ele é mais longo. E aí, se der tempo, a gente fala do outro lá. Se não der, a gente fica só com isso aqui mesmo. Esse projeto aqui, ele já tem algum tempinho, mas... Ele deu um trabalho bacana de fazer. Então, vamos começar... Tá vendo aqui no ar, tá vendo? We never stop. Opa! Ok. Tá cheio, tá com as fontes ausentes aqui. Olha, porque esse projeto, originalmente, eu fiz ele no meu... O meu iMac, e lá eu tinha umas fontes que aqui é o que eu perdi. Então, basicamente, eu tô sem o roteiro, né? O storyboard desse projeto aqui, porque eu fiz o storyboard dele na mão. Naqueles caderninhos sem pauta, saca? Aham. Então, basicamente, a ideia desse Nós Nunca Paramos, né? Originalmente, ele ia ser em inglês, seria We never stop. Mas, na verdade, eu me refiro a ele em inglês, né? Porque eu sou um cara muito... É... Muito... Muito igualizado, né? Então, assim, esse projeto, a ideia dele é a seguinte, né? Ele passa... É... A mensagem de que Nós Nunca Paramos. Nós, eu, você, né? Todo mundo, ninguém para nessa nossa área. Aham. A gente tá sempre em movimento. A gente tá sempre fazendo alguma coisa. O Tornês deveria estar sempre fazendo alguma coisa. Então, quando eu lancei esse projeto, a galera... Ah, legal, vocês aí da Semáfora, eu nunca paro. Eu falei, não, não somos não, né, sabe? A ideia aqui não é falar só de mim ou só do nosso estúdio e tal. É... Nós, a comunidade de motion, de animação, a gente nunca para, sabe? A gente tá sempre trabalhando. E a animação passa isso, mas de uma forma, assim, mais época no sentido de tempo, né? Ela começa... É... 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 No vac, né? No espaço. E cada coisa tá conectada com um tema, né? Tipo, nós existimos, né? É... Eu tenho que ver aqui as marcações aqui pra vocês vão ver. Nós surgimos e tal. E a ideia aqui é exatamente essa. Quando eu fiz o script, né, o... O script não. O storyboard dele, a ideia era a seguinte. Eu me propus a fazer assim. Que eu ia desenhar no storyboard só as cenas chaves. Tipo, essa cena aqui vai estar escrito isso, essa cena aqui vai estar escrito isso, essa cena vai estar escrito aquilo. Fora isso, eu precisaria, na hora de estar animando, criar soluções pra entrar de uma cena na outra. Eu não ia descrever essas cenas de nenhuma forma no storyboard e nem em nenhum tipo de roteiro. Eu precisaria, eu tinha que ter só essas cenas chaves, né, como referência. E todo o resto eu precisaria criar na hora. Esse foi o meu desafio nesse sentido, né? E aí eu comecei, ó... Eu tô sem ele aqui, eu esqueci de trazer o Adria Agnini, mas também não tem nada. Era um lápis desenhado com um monte de quadradinhos, todo mundo tá cansado de ver esse storyboard, né? Como ele não é um job de verdade, né, não é um job pra nenhuma empresa, nenhum cliente, ele não tem nenhum tipo de processo de, esse processo burocrático de vai e volta, vai e volta, ninguém vê, ninguém faz, ninguém fala, assina, nem pá, nem nada disso. É só eu fazendo, né, o bom projeto autoral é isso. A gente tem várias cenas aqui, né, tem as comps finais, nosso lado esquerdo aqui. Tem todas as subcomps, né, você vê que algumas coisas ainda estão em inglês, né, porque até o storyboard era em inglês, né? Depois eu percebi que eu ia bobagem fazer os textos em inglês, porque eu originalmente queria pagar um locutor, né, um off, pra fazer uma locução bacana em cima. Mas aí eu falei, não, vou fazer isso não, deixa pra lá. O meu locutor, eu vou pagar aí 500 contos num projeto autoral é foda. Vou deixar pra pagar um locutor um dia pra fazer um projeto autoral realmente foda, sabe? Vou considerar, assim, que vale a pena eu mesmo pagar uma coisa que eu fiz, sabe? Sabe essas coisas, né? Aí eu resolvi colocar em português mesmo, porque a comunidade nossa, a comunidade mesmo, a galera às vezes nem fala inglês direito, né, ia ficar uma coisa meio desconecta. Tem o Fiverr, a gente usava muito ele lá no HomographMetor, né, porque todo mundo fazia projeto de estudo e ninguém ia pagar um locutor, né? Aí tem esse sitezinho chamado Fiverr, que a galera faz coisas por cima, por 5 dólares. Nossa senhora. Mas tem umas coisas que saem boas até, sabe? Tipo, é também tem que, é muito garipagem boa, né, pra achar um cara bom por 5 dólares, mas... Por 5 dólares o cara vai ter que ser... Esse é bom, hein? É, não, é aquele esquema, o cara gravou, fez o take, tratou rapidamente, não tem alteração, tá ligado? É, não tem nem como ter alteração, né? É, é aquele esquema, mas se o cara garipar direitinho, eu acho profissional até bom, né? É, tem que garimpar muito. Gente, se a gente olhar aqui na timeline aqui, tem as marcações, né, que algumas composições aqui, elas estão, apesar de eu estar na minha principal aqui, que é a composição onde eu coloquei todas as outras composições, eu ainda tenho uma outra composição depois da principal, que é a composição onde tem a assinatura, que é a da Santos do Estúdio, que é, tipo assim, a principal da principal, né? Então, o projeto que ele começa com Nós Assistimos, né, com a frase de Nós Assistimos, então a ideia aqui era ter o... os textos que estão na outra volta, né, peraí que tá... tudo enxáio aqui, tudo chaiado. Nós Assistimos aqui, né? Então a ideia é muito simples, cara, da animação é muito simples, né? Nós nunca paramos, né? Então, assim, começa com essa premissa muito simples de que Nós Assistimos, né? E aí vai pro... nós surgimos, né, nós crescemos, observa que é um degrau, né? E aí se você observar também a forma como a animação acontece, como a imagem aparece aqui, ela tem relação à animação em si, né? Vou dar um preview aqui. Tipo, nós surgimos, né, tipo, Nós Assistimos, né, Somos Átomos, né, basicamente é isso, né? Nós Assistimos como Átomos, depois nós... Parece aí... surgimos aí, né? Parece lá o nenenzinho lá no meio da parada. Aí nós crescemos, nós buscamos, né, porque aí tem um símbolozinho do barco, que é uma coisa bem simbólica pra descobrimento, né, e tal. Questão também de movimento, né, com relação à água, né, tem essa história de... a água dá um movimento muito bacana também. Tem umas coisas que eu coloquei nessa animação que... que eram mais, assim, de eu também testar, porque como é um trabalho autoral, é um estudo, né? Só que é um estudo longo. Tem essa animação que tem um minuto e quê? Um minuto e vinte, eu acho. Não. Mas a parte de sound design é outra viagem, né? Tu também que fez. É, claro. Fazemos tudo, né? Fazemos tudo, Brimbo. E aí a gente tem aqui, por exemplo, nós buscamos, né, você tem esses splinezinhos aqui que... que dão uma ideia de... de ao mesmo tempo de vento no mar, mas também de caminho de mapa, né, como se você estivesse buscando no mapa alguma coisa, né? Num mapinha de tesouro, né? Sim, sim. Então você sai aqui do... Nós crescemos, né, como... como entidade, né? Entidade social humana, aí como pessoas mesmo. Depois nós buscamos, depois desse crescimento, nós conquistamos, né? Que é um símbolo muito simples. Um reizinho aí. Já que eu vou mostrar esse reizinho aqui, eu desenhei ele inteiro aqui no África pra fazer, tá? Cheio player puro. Ficou meio pesadinho isso aqui. Nós conquistamos, né? Aí vem, nós desenvolvemos, né? Você põe um símbolo mais voltado também até pra nossa área, né? De audiovisual, né? De animação, né? Você tem a câmera aqui com o símbolo de maquinaria aqui do lado, um robozinho ali que é um símbolo de futuro, mas, ao mesmo tempo, quando aparece o cut aqui, né? Que o diretor falando, você vê que o robozinho, na real, é um cara fantasiado, né? É, é. Tava sendo filmado lá. E aí você vem pra uma parte mais... Onde começa a fazer a curva final da animação, né? Que é nós voamos. Você começa com um balão, óbvio, né? Vai pra um avião. E tudo isso sempre cercado de um simbolismo específico, tipo, o balão com uma coisa mais vintage aqui, né? Como é que é o nome? Essa bússola. É, eu tô apontando com o dedo na tela aqui, como se estivesse filmando e me abri o dedo, né? Não, mas tá, vai aparecer tudo isso. É, agora apareceu, né? Porque eu apontei aqui na câmera, mas... Ah, tá. Essa bússola aqui mais vintage, né? Que tem a ver com o balão e tal. Aí muda pro avião, vem um sistema de navegação um pouco mais... Mais condizente, depois um sistema totalmente aleatório aqui, mas também que condiz mais também com a realidade do foguete, né? Isso tudo faz parte do nós voamos, né? Que é uma coisa que tá dentro dos primórdios da nossa raça, né, cara? Esse negócio de voar e tal. E é legal porque você começa naquele degrau do que tá sendo dito na animação e acho que o maluco caiu aí. E aí... E o maluco sempre cai. E aí você começa com aquele degrau ascendente, né? E ascendência, inclusive, ela acontece na animação porque você começa lá embaixo, né? No átomo. Aham. E depois vem subindo o foguete e tal. Aí vem a parte do nós sonhamos, que é uma das coisas que eu gosto muito nessa animação, porque você tem um símbolo bacana de uma pessoa, né? Meio que sonhando, né, com o próprio foguete que tá na tela ali, né? E uma chave que vem rotacionando por trás dela, né? A chave vem rotacionando em volta ali. E essa chave aqui é exatamente o ponto final de entendimento desse cara, né? Dessa cena aqui. Então, quando a chave atingir o cume da tela ali, esse cara vai entender o que ele tá querendo buscar, né? A hora que a animação chega naquele ponto, ele entende. E a chave entra, né? É como se uma ideia caísse na cabeça dele mesmo. Pá! Ele pegou uma sacada ali, né? Tup! Aí, o terceiro olho é exatamente o símbolo dessa sacada, né? Tipo, mais uma forma de enxergar, né? E aí você entra já nesse campo mais místico, que é o próprio olho, né? O cara já é o próprio olho. Sauron mesmo, né? Tipo, Senhor dos Anéis. E passa dessa parte que a gente tá no nosso sonhando, né? Continua no nosso sonhando aqui. E aí você transcende, né? Sonho. Depois do sonho, só transcendência, né velho? E aqui vem a parte mais mandara, que foi a parte que eu considero ser mais trabalho pra animar, foi essa aqui. Tem aqui um Shiva, né? Um símbolo de uma divindade dos indianos lá, que é o deus da destruição, né? E ele tem essa porrada de braço aí. É um cara, se vocês observarem, é um cara, né? Com... Sentado como podendo, um lótus, né? Com vários braços. E ele transcende. Então é o símbolo da transcendência, radiado de mandalas e tal. E aí depois tudo isso na real tava dentro do monitor, né? E aí aparece o animador, né? Que somos nós, né? O símbolo é esse. E dentro de um escritório qualquer, com referência ali. A gente tem o I Want to Believe do Arquivo X aqui, né? Tem um Pulp Fishing aqui. Você tem um desenho do Cannabis Works do Watanabe, né? Que é um mestre do Japão lá de animação. Você tem a louca da semáfora, que é merchan. Então o cara tá vindo dessa viagem toda, né? De resistencial e não sei o quê. Essa conversa toda aí de, ah, nós existimos, fazemos, acontecendo e tal. E na real isso tava tudo rolando dentro do after dele. Que inclusive deu pau depois que transcendeu, né? E aí transcendeu, aí aparece aqui no cantinho, né? A fasezinha. E aí é o mergulho, né? Essa cena aqui, se eu fosse fazer ela hoje em dia, eu faria ela diferente. Esse mergulho na época me deu um trabalho porque eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo nesse sentido. Eu nunca tinha feito esse tipo de corte, né? De você mergulhar e depois recuar pra uma cena diferente. Então eu fiz de um jeito que hoje em dia eu não faria, mas funcionou. O que importa foi isso. E aí você mergulha pra câmera aqui também pesada. Vou citar uma panorâmica da cidade. Que no caso aqui é uma cidade meio genérica, mas essas duas pontas aqui é um, um, o que é o nome? Um ponto turístico aqui de Goiânia, né? Um monumento aqui de Goiânia. Então dá a entender que o cara tá sentado lá seria realmente aqui em Goiânia e tal. E depois fecha, né? Fecha com a assinatura. E essa assinatura na real foi feita no cinema 4D, não é no after. Vou só trouxer ela pra cá em alfa mesmo. Dá uma animação aí de quase 1 minuto e 20, né? Que trata desse assunto e se quiser dar um ralézinho dentro dela... Vamos nessa! Como eu falei lá no storyboard, né? No storyboard ele só tinha as cenas principais, né? Não tinha nenhuma indicação. Propositalmente não tinha nenhuma indicação de como essas cenas iriam interagir entre as outras. Então, por isso que algumas cenas elas, tipo, ah, nós não sei o quê, elas acabam durando mais tempo, porque nesse, nesse desfragmentação da cena eu tive que criar soluções diferentes e também sem ter uma ioda, né? Aham. Então vamos entrar na nossa... Cara, eu acho que essa animação aqui deve ter umas 1200 comps. Sem exagero. Não, não é exagero não. Não é brincadeira não. A gente tem aqui a primeira... Exatamente o... Quase o início da animação aqui. São só shape layers mesmo, né? Essa animação ali na transição. Vamos ver a mapa full. Só os strokes. Tá aqui. Estou falando que tem umas 200 aqui, ó. Tem uma bolinha para cada coisa. E nesse projeto eu fiz uma coisa interessante também, que era tentar criar ao máximo as coisas tudo nativamente no Afer. Ou seja, eu praticamente não tenho um vetor aqui nesse projeto. Eu tenho muito vetor sim, mas a maioria das coisas são shape layers desenhadas, saca? Aham. Tudo coisa realmente criada aqui dentro do Afer. A gente tem a composiçãozinha aqui do Sol, né? Que é a primeira lá, essa da esfera. E ela vem para o bebê que cai, né? Nós surgimos, né? Como se fosse a nossa raça mesmo, né? E esse bebê está animado com o do Ick, se não me engano. Cheguei a rigar ele mesmo. É. Cheguei mesmo. Só cordão umbilical na real. Ou não, acho que foi o bebê mesmo. Deixa eu destrancar isso aqui. Faz tempo que eu não é brincar aqui. Não tem nada aqui. Ele está mascarado, é. É isso mesmo. É o cordão umbilical dele que dá uma leve movimentadinha lá dentro do Ultra ali. Ele dá uma decidinha, mas na real eu rotaciono ele aqui. Mas tem uma animação rolando aqui sim. Tem um Puppet Pin rolando aqui, ó. Ah, sim. Tem um pézinho dele ali. Tem um pézinho dele ali. É, não. Ele inclina a cabeça, né? Aham. Vamos fazer isso aqui. A gente volta para cá. Aham. Não tem muito mistério não. É. Shape Player e os planetas rotacionados. Se eu não me engano aqui eles não estão rotacionados. Os planetas não estão rotacionados aqui. No original eles rotacionam. No render final eles rotacionam. Porque esse projeto deu... Deixa eu falar um negócio aqui. Olha ali que eles rotacionam aqui. Aham. Essa rotação que a gente não tem aqui na animação é porque eu acho que eu deletei um núcle sem querer. Não tem nada não. Vocês ficam sabendo aí que eles rotacionam. A ideia originária é essa. Rolam umas bolinhas também, né? No BB e tal. Rolam. Rolam um... Umas partículas lá. Deixa eu achar aqui a... Qual foi aqui? Porque aqui já tem a transição. Essa transição aqui me perguntaram como é que eu tinha feito esse troço uma vez. Pra quem quer saber como é que é lavar o tutorial. Olha. Um Shape Player bola. Com um CC Split colocado nele. Tá? E você anima o P-Point do Split. Olha. Que bonito. Ele faz como se fosse uma... Como se fosse uma água mesmo, né? Ah, é. Uma película envolvendo o globo, né? Isso dá um efeito muito doido quando você coloca em cascata aqui. Porque... A transição do planeta dá um efeito louquíssimo. Eu acho muito massa. É, mas fica bom. Esse efeito é bom mesmo. É, fica boa. E é engraçado porque é a mesma transição. Eu crio... Geralmente quando eu trabalho... Quando eu começo um projeto... Venho aqui, né? Organizo as layers e tal. Como sempre, né? Compis, não sei o que. Subcompis. Você vê que... Cada... É... Cada cena, né? Tem uma comp... Tem uma pasta específica aqui, né? A cena do barco. Tanto de composição só de uma ceninha do barco e tal. E essa... E eu tenho geralmente uma pasta só de transições que eu vou criar na medida do projeto. E eu não crio transições dentro das composições. Eu crio transições sempre em alfa, né? Tipo... Sempre em branco mesmo. Justamente pra que eu possa usar essas transições aonde eu quiser, da forma que eu quiser depois. Porque senão você cria uma transição só dentro de uma composição específica. E você fala, porra, aquela composição que eu criei antes, cadê ela, hein? Você precisa ficar achando ela no seu fluxograma e tal. Dá um rolo, desgraçado. É... Aí... Você tem que... A gente tava lá na cena do... Que é a nossa ceninha do barquinho, né? A cena do barco aqui, ela... Ela foi detorizada mesmo. Que eu não tive muita... Como fugir. Basicamente a animação é essa aqui. Não tem... Muito mistério não. Mas o massa é que quando você olha ela aqui dentro é uma coisa. Mas quando você vê ela dentro do circo, ela fica bem legal. Dá uma fluidez muito bacana. Que não tem quando tá fora, né? A água são só shapes, né? Só layers empilhadas que fazem esse movimento aí. Só isso. Elas aparecem uma depois da outra em cascata, né? E lá na layer... Na comp seguinte, elas tão movimentando o position aqui. Só isso elas passam. Só que como o movimento delas é gradual, é cascático. E o position vai passando, fica parecendo que elas tão realmente ondulando. Principalmente quando você vê aqui na... 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 Na comp aqui. E aí o balanço do arquinho também completa, né? A parada. Tem os passarinhos aqui que também... Né? Na asinha dele tem um... Um... Page turn aqui, né? Funcionando. Sabe? Abrindo e fechando, pá. E o resto aqui é tudo... Controlador e pá. Tem umas... Coisas bem simples mesmo, mas que... Dá uns efeitos bacanas. Quando eles passam ali, fica parecendo que eles tão... Como é uma animação mais utilizada, né, velho? Você não precisa realmente fazer um pássaro batendo asa com o rio, né? Você pode fazer uma coisa mais... Mais tranquila ali. Aqui... O barquinho aqui... A gente tem a... Várias... Também é importante como possível. As estrelas aqui, né? O brasão. A gente tem o barco aqui que a... A vela dele fica... Balançando aqui com o vento, né? Tem que separar aqui. É um flow motion que tá funcionando ali. Também tem grande coisa. Aqui é só o... Um low control lá na inclinação dele. Né? Você vê que são coisas muito simples de funcionar ao mesmo tempo, mas que juntas, né, velho? Dá um movimento muito bacana pra cena. Olha... Não parece que tem uma cor de um barco parado ali... Com... Um negócio fazendo assim, né? É... A transição é muito simples também. É aquela... Né? Aqui é moldura. E outra coisa legal também que eu esqueci de dizer é que esse projeto... O desafio pra mim maior foi manter a animação acontecendo dentro dessa bola. Ah, tá. Isso é uma coisa doida porque... Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas é difícil você conseguir manter um... Uma animação acontecendo dentro de um lugar só, saca? Porque primeiro, quando você tem a tela inteira, você tem mais espaço pra movimentar as coisas, né? Quando você se limita a esse espacinho aqui do monitor, né? Só esse espacinho aqui da tela, você tem que criar e às vezes sintetizar uma ideia num espaço muito curto, né? Isso parece vantagem, porque aí você não precisa animar grandes cenas... Cenas que falam na tela, mas não é vantagem, não. É vantagem. Porque a ideia precisa ser muito sintetizada, né? É... Mas é doido porque aí você consegue fazer efeitos que são relativamente simples de atingir. E quando eu falo relativamente, é porque relativamente mesmo. Pode parecer simples, mas também não é tão simples assim, né? Isso aqui tem que ter muita ralação aqui. Deixa eu desligar um negócio aqui, que eu quero ver se tivesse aqui. Aqui a gente tem uns parafusinhos rolando ali, né? Com a transição. Eu cheguei a animar os parafusos meus, mas eles nem aparecem direito na animação. Não dá nem pra sacar. Mas tá lá. É aquele negócio, né? Ninguém vê, mas tá lá, né? Os parafusinhos... Dá pra ver aí, mas no maior... No maior ele fica bem discreto, essa rotação. Mas quando você realmente vê a composição final, fica mais difícil do que tá acontecendo muita coisa. Mas tá lá, né, velho? Você teve o trabalho de animar, né? Você teve o cuidado de animar, pelo menos, a parada. Essa é a ceninha do barquinho, né? Que é... Desce... A gente vê esse negócio aqui, ó. É assim, esse troço. É isso. A gente vê esse negócio aqui. Hum... A gente sabe o que é isso, né? É só um... Uma máscara aqui funcionando, né? E elas são separadas, né? Porque a animação do Globo tava dentro de uma composição. Eu não queria dar corte. Não queria tentar cortar e emendar uma cena na outra. Porque eu acho que daria mais trabalho do que emendar duas animações em outra composição. Então eu acabei emendando essa composição do Apoio do Globo com a composição do Globo Total aqui. E elas repõem o 3D lá pro fundo pra fazer essa transição do barquinho aqui. E a gente vem pra cena do Conquistador, né? Que eu nomeei assim. Que é do nosso... Basicamente é isso mesmo. Nós conquistamos, né? E esse bonequinho aqui foi todo criado dentro do After mesmo, quer ver? A gente tem aí nosso... 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 Nosso rig, né? Aqui. E ele é Shake Player mesmo. Não tem... Não tem... Aqui não tem onda não. Só... Acho que é só a coroa dele que eu consegui mesmo... Fiz lá na... Na bagaça. Mas o resto tá aqui dentro do After mesmo, feito no... No Shake Player. Ele foi uma ilustração inspirada. Eu peguei uma referência pra fazer... Só a estética dele na real, né? Peguei uma referência e desenhei aqui no... Direto no... No... No Shake Player. E a animação dele é basicamente essa aqui, né? Você vê só ele levantando a cabeça, piscando e girando, né? O... O taquinho dele lá. Como é que eu não te vi? O... Certo, né? Certo. E o Rig é esse. Eu... Eu dei... Tive um trabalho até bacana pra rigar esse cara aqui, porque na época eu não... Quando eu fiz esse projeto aqui em específico, eu ainda tava aí caminhando dentro do Rig do After. Ainda não tinha no domínio, saca? Mas aí depois que eu fiz ele aqui, eu só enfiei ele na cena. Ele tem visto o tutorial do nosso amigo, o Jaros. Ainda não é. Ele não tinha assistido o tutorial do Jaros. Que, né? Abriu minha mente. Baixa pra ver o tutorial do Rig. Vou baixar o tutorial. O tutorial dele guardado na pasta aqui, pra se eu esquecer. E aquele... E a mesma lógica do barquinho, né? É uma animação muito simples, mas que quando você contextualiza ela na... Outras coisas junto, né? Ela... Acaba ganhando uma certa... Um certo glamour, né? Pra galera que... As vezes eu posto alguns jobs e a galera fala que esses brilhos aqui não são After Effects, tá? Que isso é... É... Pacote comprado, ó. É fácil fazer brilho no After. Tá, galera? Shape layer. Uma estrelinha shape layer. Não tem dificuldade nenhuma isso aqui. Tá, ó. Você quer que eu mostre? Eu vou até mostrar... É porque tu comprou e renomeou, viu? Eu sei que tu... É, renomeei e ainda transformei em shape layer, né? Foi, foi. Cadê aquele pacote aí? Cadê o pacote de shape layer, né? É um pacote de shape layer animado, né? É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Não tem dificuldade. É uma estrelinha estrechada, pá, que você faz ali e depois multiplica por 20, por 30. E aí você põe no lugarzinho certo lá, põe um brilho nela, né? É um... Já nem sei mais como é que é em inglês esse brilho. É globo. Globo. Tá acostumado com o After em português já, né? Acabou. Você põe um glow aí no brilhozinho e dá o maior charme lá. Nem precisa pegar pacote de internet, nada. Moleiro. Pô. Leãozinho é a mesma coisa, né? Os nomes lá de trás eles... A gente vê já aqui os... Os... Não sei o nome. Os nudes, os objetos nulos aqui já controlando eles, né? Porque também é só isso. Não tem... Ploppet Pin aqui eu nem li o trabalho de... De... De rigar eles, conduir, porque não precisava. Um movimento muito simples, né? Tinha muito por que fazer esse... Os objetos nulos aí que é o nome, né? Os objetos nulos. Parece física quântica, né? Dá o nome de Obanda, viu? E aí você tem a espadinha aparecendo aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Dá uma... Uma giradinha ali. Aham. É, bom. Aí... Basicamente é isso mesmo. É moldura amarela. Não é engraçado porque eu desliguei a moldura amarela e não apareceu a espada. Que era preset também. Preset de moldura. Preset de moldura. Olha... Olha a malandragem da espada aqui. Uma polêmica. Uma polêmica. Tem aqui... Deixa eu ver... Como é que tá? Acho que eu dividi ela no meio pra poder fazer sombra. Espadinha, né? A gente vai pra... E aí quando você faz essa rotação aqui, tem uma transição rolando aqui, né? Acho que o Beethoven outro dia me perguntou... Beethoven não é um músico clássico, tá galera? O Beethoven é um brother nosso. O Beethoven outro dia me perguntou que... Bom... Não sei se foi Beethoven ou não é quem foi. Às vezes eu tô falando que foi Beethoven e pega mal pro cara. Me perguntou que essa transição bizarra aqui... É... E... Isso aqui é um... Isso aqui eu descobri na real sem querer. Aqui no Active eu tava testando. É um shape layer aí, né? Com aquela... CC Jaws, né? Mandíbulas e tal. Em ondas, lá em waves. E depois eu só coloquei um... CC Esfera em cima dele aqui. Saca? E é só. É... E aí depois aqui você transforma em 3D e rotaciona. Ele passa aqui e desmascava como se fosse 3D, né? É um efeito 2, né? Ó. É bom. O After tem umas sacadas muito boas. Tem umas coisas que você descobre dentro dele que dá até orgulho descobrir. É uma transição boba, né, cara? Porque você faz ela chapada, mas você aplica o efeito pra ela ficar... Concava, sei lá, cara. Sim, sim. Basicamente o efeito completo é o outro, né? É um efeito completo. E aí você cria... E você pode usar ela chapada se você quiser, mas você pode usar ela deformada também, né? E aí vem aqui a ceninha do... We Develop, né? Que nós desenvolvemos. Tem um robô roxo ali lá atrás. Esse robôzinho aqui... Ele basicamente é só isso aqui mesmo, mas esse giro dele aqui das posições das coisas dão um efeito doido quando você olha na outra composição, né? Com o movimento. Porque... Como ele vem de trás, né? Parece que ele realmente dá uma rotacionadinha, né? Ó. Deixa eu dar um play aqui porque fica mais... Mais elegante. Aquele truquezinho que a gente usa no after, né, cara? De esconder as coisas numa máscara e puxá-las levemente pra cá pra poder dar a sensação de freio, né? Aham. Rotação. Rig é muito... A gente faz muito isso com orelha, né? Cabelo e tal. Sim, sim. Ah, o rosto em si, né? Pra dar o... É, o rosto em si você tem essa... É ilusão de movimento, de rotação, né? Que não existe, mas... Você consegue criar só por causa dessa... Deslocamento das coisas, né? Ele entra até uns splines enrolando aqui, né? E eu falo... Desculpe os puristas aí, mas eu falo spline mesmo porque eu aprendi no Cinema 4D. Lá é spline, não é stroke. Então a minha linguagem é essa, do Cinema 4D. Se eu falar no after, é traçado. Tanto que eu nomei a parada aqui do meu timeline aqui. Nomei como splines. Coloca aí, é traçado. Eu vou desinstalar meu after hoje e vou botar em português. É traçado. E outra coisa, hein, o Malum. O efeito aqui é parar caminho, viu? É o quê? O Trimpedes? Aparar caminho. Aparar caminho. Aparar caminho. Aparar caminho. Ah, meu Deus. Então aqui eu usei um traçado com um aparar caminho, né? Um aparador de caminho aqui. E é isso mesmo, tá? Desculpa. Eu acho que eu vou ter que legendar esse episódio, viu? Legendar o episódio. Legendar. Eu coloquei... Bom, aí eu usei os splines aqui, né? Vou voltar pra minha linguagem normal. Só pra dar uma sensação de movimentinho aqui. Você tem um diretorzinho que vai entrar ali e falar no cut, né? Aí eu peguei um áudio de um filme. Não lembro qual filme que é, que o cara fala cut no início do filme. E aí não tem música nenhuma rolando, sabe? Aí eu coloquei exatamente no time dele entrar e falar cut. Só que como às vezes a galera pode não entender por causa da música, né? Por causa dos efeitos sonoros, eu ainda coloquei uma legenda do cut na boca dele pra galera entender que ele tá falando corta. E aí quando ele fala corta, né? Tem um blur aqui rolando. Que desfoca o cara lá atrás, né? Pra dar foco. Desfoque rápido. Desfoque rápido. E é um desfoque rápido mesmo, tá? É profundidade de câmbio que vai dar, né? É. A profundidade também dá foco no cara aqui, né? Dá presença pra esse malandro aqui. E aí quando ele desfoca lá atrás, eu tirei o desfoque. Vou tirar. Tem um outro desfoque também aqui que desfoca o vitor. Vou ligar esse claquete aqui. E aí você vê que na verdade ele é o Jar Jar Binks, né? Sai o capacete e ele é tipo o R2B2, né? Tá lá. É. Só que como é muito rápido, o blurzinho, na cena original você praticamente não percebe isso. Mas como os parafusos, tá lá, né? E é interessante também a dinâmica até da cena aqui. Que era a hora do ataque do robô, né? O robô ia atacar e o diretor, opa, corta. Tá bom não, volta. Então você tem essa cena que o cara pede pra cortar e ela rotaciona aqui. Quando ela rotaciona, aqui ela não rotaciona. Rotaciona é outra composição, mas ela desaparece, né? Muda de cor aqui porque na outra composição a gente tem isso aqui, ó. Aqui é a transição. Vamos para a principal porque a gente precisa voltar pra cá. Aí eu rotaciono ela aqui, né? Na principal eu rotaciono pra fazer uma transição pra cena do nós voamos, né? E aqui essa cena, na real, se eu pudesse pessoalmente eu refaria ela inteira. Eu acho que eu, sendo bem sincero, eu acho que eu gastei pouco tempo nessa cena. Deveria ter dado mais atenção pra essa cena de nós voamos. Eu praticamente não animei esse balão, esse avião aqui, passando. Acho que eu tava meio cansado na época. Mas o foguetinho ficou legal. Eu gosto da rotação do foguete ali. Entre as nuvens saindo e tal. Aqui não tem muito segredo não. Basicamente é... A transição aqui já tá lá na frente. Tá rolando aqui. Tem a composição das nuvens aqui, né? São shape layers, se não me engano. O que é isso aqui? É, são shape layers. Mexando de um lado pro outro. Aí elas tem uma animação rolando aqui de inclinação que coincide com a inclinação do avião aqui, né? Elas mudam de inclinação porque eu mudo a posição da layer aqui, saca? Então como eu giro a layer aqui, elas precisam continuar girando lá também pra poder ficarem posicionadas, não ficarem inclinadas na composição final, sacou? Então eu meio que tive que sincar essa rotação dela aqui com a rotação da layer, da composição delas com a rotação da própria nuvenzinha aqui. Pra manter a coisa funcionando de uma pra outra. Aqui eu só dupliquei pra criar uma sombrinha, né? Aí tem uma composição aqui de 3.000 de altura por 700 pra poder descer ela inteira. Tá descendo ela aqui. Ela tá sempre passando, você pode ver pelo movimento do objeto ali. Tem um balão que não tem mistério nenhum, né? Animar um balão desse aqui. Por isso que eu falo que eu acho que eu gastei pouco tempo nessa cena, saca? Eu deveria ter dado mais tempo pra ela. Mas é porque eu tava querendo chegar logo na cena que eu queria animar, saca? Sabe aquele negócio que... Querendo chegar logo lá no final? Ah, eu quero ver como é que vai ficar e tal. Porque eu queria investir mais tempo em outra cena. Mas tudo bem, essas coisas acontecem. E... Ficou legal. Eu até gosto. Ficou ruim, não. Aquele negócio quando tem a locução, né? Tá chegando no final, né? É, porque assim, tipo... Eu tava querendo chegar na parte mais... De nós que transcendemos e tal. Porque eu queria ver como é que ia funcionar aquilo lá. Porque no roteiro, no storyboard, era muito simples, né? E... Mas aí na hora que eu comecei a animar aqui, eu mesmo comecei a complicar minha própria vida, né? Porque a gente faz isso, né? A gente se complica na medida que vai criando animação, né? Aham. Aí na medida que eu fui fazendo isso aqui... Aí eu meio que queria sair logo dessa cena aqui. Mas isso acabou que ficou legal. Não reclamo de nada, não. Aí aqui ela vai fazer uma transição automática. É, tem uma radarzinha aqui embaixo, que são as bússolas, né? Aquelas... Se a gente ver aqui no... Uma bússolazinha primordial mesmo. Ela é um vetorzinho mesmo. Como falando? Tem um controlador de rotação ali só para... Para as agulhas mesmo, né? Que é... A gente tem... Nem precisa mostrar a expressão de timing, né? Desse 50 ali, né? E aqui a gente vai ter uma distorção... Uma compensação ótica, né? Para criar essa... Essa curvatura aí, né? O Optical Compensation, né? Para você, ô Jais, que só manja inglês... É... A compensação ótica. Que dá um efeito muito louco também, porque quando você faz animação dentro da composição e olha aqui, ela... Aqui ela é chapadaça, né? Tipo, essa bola azul é totalmente descentrada, tá tudo errado. Mas quando você vem para cá, tá tudo certo. Saca? Isso que eu acho doido em alguns efeitos do after, que... Que inclusive é uma sacada que o animador tem que ter, né? De criar a coisa meio que de trás para frente. Ele sabe que tá feio, mas que lá na frente vai ficar bonito porque um efeito X vai criar uma distorção Y, em fato. É... Então a gente tem a bússola passando aqui, tem um reflexo que passa também. Né? Esse brilho aqui, e esse brilho... Ele tá, obviamente, sob o efeito da distorção também, por isso que ele tem essa curvatura, né? Parece que ele faz curva no espaço. Aí, deixa eu ver o que que vem aqui depois. A gente tem a outra bússola, né? Que é a bússola do avião. Olha aí, a composição do avião é só essa aqui. É a taça. Um bom shape play empilhado e expressão rolando de rotação, mas quando abre aqui, você tem um instrumento funfando uma boa, né? E o doido optical compensation, né? Da compensação ótica, é que quando você movimenta a posição dele, ele te dá essa... Essa... Esse engano de 3D, né? Parece que tem essa curva, né? Vou fechar aqui. Fechar não, cara. Espera aí. Mais um. E aí tem a... A busca do foguete, né? O instrumento do foguete. Que também é uma composição chapada. Deixa eu até olhar a proporção disso aqui. 500 por 500. Que também só aparece... Nem aparece, na real, né? Não tem nem animação inicial nem nada. Só animação... De rotação do... Tem a luzinho. Mas que a hora que você... Ela vem pra cá no optical compensation e você faz um movimento qualquer aqui, ela... É uma dinâmica legal, né? E aí você encaixa, encaixou ela lá embaixo e elas são alteradas de acordo com o objeto principal da cena. Aquele plano de fundo lá é uma textura que eu encontrei... Deixa eu ver esse aqui... Deixa eu ver... É uma textura de estrelas que eu encontrei na internet mesmo. É um fundo, né? Que é, inclusive, o mesmo fundo que eu já tinha usado na animação do Vitor Hugo. Essas coisas, às vezes, quando eu encontro assim, eu até guardo. Eu meio que só acrescentei umas texturas em shape layer desfocado, pá pra... Máscara, né? Pra criar aquela... Coisa meio de nebulosa, né? Não sei o quê. Não ficar aquele fundo chapadão lá atrás, né? Aham. Mas ficou legal. Aí... Essa cena do We Fly. E essa cena, obviamente, é reduzida pro canto lá, porque ela vira o pensamento do cara que tá sonhando, né? Que é do We Dream. São uma cena meio que uma dentro da outra. Aí a gente tem a chave aqui. Chavezinha bem simples. E ela vai e volta, né? Então ela vai rotacionar e depois ela vai descer de novo aqui. No mesmo processo de encaixa e desencaixa. E ela tá sendo controlada ali, né? Por um nulo. Um objeto nulo. Controla a rotação dela de forma meio simples mesmo. Mas tá sincada com a música e sincada com o timing da abertura do olho e da sacação do cara aqui na... Do terceiro olho aqui. Na hora que ele abre, o olho ali, ele tem o vislumbre, né? O insight. Aí você tem a chave adentrando aqui na parte de cima também, né? O bu. Ela entra. E aí o olho fecha. Esse carinha aí, deixa eu até olhar pra ele aqui. Tem um puppet na cabeça dele ali, né? Não sei se você se sacar ali. Tem um puppetzinho no cabelo dele. Ó, leve distorcida no cabelo dele ali. Ele tá chegando. E eu fiz os olhos dele meio assim esticados pra ficar parecendo com a Luluzinha, né? Com aquela galera da Luluzinha lá e tal. Cabeça, o braço ali. É um momento bem simples também, né? E é doido, né? Porque quando você vê tudo bizarro assim, fica muito feio, né? É, fica bizarro, né, velho? É, fica bizarro, né, velho? Mas é doido porque você tá... Você enxerga isso, sabe? Que é o rig da mão, né? Que eu tive que fazer aqui. É um rig bem simples, na real. E aqui você tem a... Quando você vem pra cena com a máscara já, né? Que daí você não pega aqueles erros que estão lá embaixo, né? Aí tem toda uma... Cria-se toda uma dinâmica, né? Agora acho que a gravatinha dele também tá rigada. Esse olho aí que eu... Cadê esse olho? Ah, tá lá. Esse olho eu criei ele aqui mesmo. Tá ali, tá separadaço aqui. Tô salvando o tempo todo por costume, viu, galera? Não é... Não tô querendo perder o projeto. É questão de clicar numa coisa e já salvar, tá? É automático aqui. E aí você tem esses labirintos que estão em volta aqui, né? Que é a moldura do labirinto, né? Que é essa textura aqui. Com vários torcinhos desses aí encaixados. E eu simplesmente coloquei aqui, rotacionei e tal. E eu criei uma máscara pra poder fazer essa parada aqui em volta. Que já que o cara tá sonhando e tá querendo transcender, nada melhor pra simbolizar isso que uma chave e um labirinto, né? Aí o cara... Bam! Sacou? Aí eu tenho aquela transiçãozinha do olho. É aquela que eu mostrei até agora lá sem querer. Essa transição do olho aqui não é nada mais do que... Essa compensação ótica com... Um shape dele mexendo assim. Deixa eu desligar essa compensação ótica. É isso aqui, tá? Isso aqui é um piscado de olho, tá, galera? Isso é um olho piscado. Aí quando você liga a compensação ótica, você tem isso aqui. E quando você vem com a outra cena original e compõe ela direitinho, você tem uma... Realmente, você tem um olho. Pá! E esse olho... O olho que continua piscando é a mesma coisa, sacou? E dá um efeito do olho, né? Você não pode me falar que isso aqui não é um olho piscando, né? Se você me falar, eu te processo. Aí quer ver? Calma, cara! É, o olho piscando sim. Quem foi que disse ao contrário? Eu já cansei ele. Eu já cansei ele. Eu já cansei ele. Eu já cansei ele. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu colocar aqui. É esse aqui. Basicamente, esse aqui, a piscada do olho é a mesma técnica, só que aqui só piscando mesmo, né? Piscando de verdade, na outra lado é só a transição. Porque eu fiz o time de pisca mesmo. E aqui você tem o... Cadê? Eu quero achar o olho mexendo lá. Piscada da olho que tá aqui. Esse olhinho aqui, ele ficou bem legal, né? Esse aqui é um... Deixa eu ver aqui. O que que é isso aqui? Olho com mandala. Olho óptico. É esse aqui. Tem a compensação óptica, né? Você tem um controlador. Na real, o olho tá movimentando assim, né? Ele é chapado. Ele tá movimentando pros lados. Então, a máscara que contém ele aí do lado, né? Pra ele não vazar. Só que a máscara só funciona mesmo à medida que você liga a compensação óptica, né? Daí a máscara faz sentido, né? Porque dá essa ilusão de movimento, realmente. Ele tá olhando pra cima e tal. Você tem outras coisas que vão entrar aqui dentro da íris ali, né? Na parada. Você põe um plano de fundo ali, né? E aí você tem a mandalinha que vai entrar ali na jogada, que tava só a rotacionária entrando mesmo. Partiu de uma máscara. Isso aí. Um brilhozinho. Chuchu. Chuchu. É. Aí... Tem lá uns pequenos detalhes que são acrescentados e tal. Uma animação meio lupada mesmo. Ela fica lupando porque ela precisa ter um certo tempo lá também. Esse Chivo aqui, esse bonequinho, quem desenhou foi um brother meu, um designer lá de São Paulo. Eu mandei uma foto pra ele do Chivo. Falei, cara, eu preciso de um Chivo desse aí. É bem minimalista, mas muito minimalista. Aí eu mandei um Pint Screen da... Da forma como eu tava desenhado e tal. Que eu não tava conseguindo fazer do jeito que eu queria, saca? Do jeito que eu tava imaginando. Aí o cara foi e fez, velho. Pô do caralho. Ele que... Ele tem crédito por esse Chivo aqui do meio. Não é minimalista. Foi ele que fez em um pra mim. Foi ele que fez em um pra mim. É... Porra. Verdade. Valeu, Jaz? O Renan... Renanzeira. Renanzão. Lá de São Paulo. É. Aí você vê aqui, ó. Parece uma aranha, né? Esse aqui tá ligado mesmo. Tem um... Bastante controlador aqui fofando, né? Deixa eu ver se... Fica agoniado, ó. Quando não tem o Chá aí, tá ligado? Aí fica todos os controladores tudinho, né? Não, o tanto, cara. Tante controlador pra você fazer um movimento tão simples esse aqui. O problema é que é muito braço, né, velho? Não é todo dia que você tem tanto braço na tela, né? É... Personagem com oito braço é foda. Ainda bem que o movimento era relativamente simples, né? Então... É um movimento meio de... Como se estivesse adorando alguma coisa, né? Aí... Encaixei ele, fiz uma duplicada, uma mascarazinha ali pra dar uma tonalidade nele aqui, né? Pra criar um sombrinho, pra não ficar tão vazio assim. E ele... Tonalidade. É o Tint. É o Tint. É o Tint. É o Tint. Tint. E aí você tem a mandala inteira de fundo, né? Rolando que... Deixa eu ajustar aqui. Faz uma transição lá e completa o cenário dele. Deixa eu ver onde que dá essa mandala aqui. Mandala Iris 2, essa aqui. Mas ela tá escondida. Tem mais coisa do que eu sabia. Essa é a mais simples também, não tem muito segredo que não. Então, você põe tudo em contexto, né? Tá parecendo bem... Bem mais complexo do que realmente é. Um monte de composição é isso, né? Você vai montando os pedaços e... Cria complexidade a partir de uma coisa muito simples. Aham. E aí aqui a gente tá na... Nessa cena basiqueira aqui. Vamos cortar lá pra... O último corte aqui. Que é esse aqui. Meu computador até começou a acelerar aqui. Eu vou limpar essa composição. Uuuu... Isso é por causa do 3D. Aí essa cena aqui realmente já tem muita coisa. A mesa de trabalho... Ela tá numa proporção bem mais super wide. Pra poder fazer um movimento de câmera, né? E tal. As coisas tão movimentando aqui... De acordo com o movimento da câmera. Que foi agendado... O movimento da câmera é agendado numa composição. Eu sempre faço assim. Eu agendo o movimento da câmera lá. Depois vem acertando o movimento das coisas em relação a... Sim, sim. E lá atrás, né? Aham. Eu conheço pessoas que fazem diferente. Fazem o movimento das coisas e depois baseiam a câmera naquele movimento. E aqui... As coisas movimentando só assim. O carinha não tá nessa composição, né? O personagem tá aqui sozinho. Esse personagem... Ele foi desenhado também aqui no After. Tudo aqui é o Shape Player. Tá? Acho que só o cabelo aqui não. Cabelo não sei o que é esse. É um vetorzinho mesmo. Tem um fone de ouvido aqui. Que eu nem sei porque ele tá numa composição tão grande assim. Ele tá numa composição menor. E o movimento aqui é muito simples, né? Porque eu vou puxar ele de um lado pro outro. Então ele só precisa fazer esse movimento aqui. E depois puxar os braços pra cima pra digitar. Levanta um pouco a cabeça e tal. E aí quando você acrescenta ele mesmo na cena e puxa. Só o position dele aqui mesmo. Você tem esse movimento do braço dele vindo e tal. Puxando até aqui pra lá. E a câmera continua andando. Na verdade aqui não existe 3D nessa cena. É uma cena só usando Scale. Só Scale. Só Escala e Corte. O Corte tá no lugar certo pra eu poder dar a escala aqui. Chegar aqui e fazer essa transição pra outra composição aqui. Que é essa aqui. Se eu olhar aqui você vai ver que vai começar a mudar. Tá vendo o que tá rolando lá? Aham. Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Oitocentos. Vou corto isso aqui porque aqui eu dou uma escala né. E aí a transição acontece aqui. Aí aqui sim tem um 3D e tal. Olha lá. Vamos ver. Deixa eu ligar um negócio aqui. Esse aqui. Pé compro. Pé remata tudo ali. E janela. Tem essa composição aqui. Esse movimento aqui. Essa composição inteira ela tá colocada dentro daquela outra composição uma proporção menor. Ela é pesada porque é da 3D né. Aqui realmente tem 3D. Tem movimento de câmera aqui. Esse 3D do After eu não considero muito 3D também não é isso né. Tem movimento de câmera e a galera fala que é 3D. Então a gente fala que é 3D também. Então tem um 3Dzinho aqui rolando. Esse recuo. E essa composição ela tem 1920x1080 e ela tá colocada em outra composição menor. Quando eu der um scale nela aqui ela encaixa em 1920x1080 aqui da composição principal. Essa cor tem uma máscara lá. É isso que eu falei que eu não faria hoje em dia. Hoje em dia eu faria diferente. Eu faria de uma forma mais inteligente. Mas foi a única solução que eu encontrei na época pra fazer essa transição. Foi criar uma composição. Minimizar ela. Mascarar e encaixar ela como se fosse uma janela. Depois esticar ela numa forma criando uma dinâmica que parece mergulho. Funcionou. Mas hoje em dia eu acho que eu não faria assim porque eu tenho soluções mais inteligentes na minha cabeça hoje em dia. Um ano né já. Pelo menos pelo Vimeo aqui. É um ano tem esse projeto já. É um projeto que levou um tempo pra fazer. Não foi rápido não. Até porque é um minuto e meio de animação né cara. Nunca é rápido. É você acertar tudo e colocar as coisas no lugar e arrumar o tom de tudo e tal. Eu mudei algumas vezes a paleta de cor. A paleta inteira. Porque eu queria que o fundo fosse esse rosa aqui. Eu precisava conseguir tons que encaixassem com esse rosa. Que é uma cor complicada de trabalhar. É uma cor muito brilhante né. Dependendo do monitor que você está assistindo você nem consegue olhar esse rosa aqui. O cheiro dói. Aí aqui nessa composição que é a composição final eu vim colocando esses boxes né. A gente chama de boxes né. Que são esses textos né. Esses complementos da animação. Que eu criei depois. Eu terminei a animação inteira e depois vim fazendo pedaço por pedaço. Colocando esses boxes e vendo como que encaixaria uma coisa com a outra aí. Eu não queria criar as duas coisas ao mesmo tempo para não me perder. Aí essa parte aqui é muito simples. É só texto animado mesmo. Não tem mistério né. E basicamente é isso. O projeto é um projeto que parece bem simples na concepção dele. Mas ele. Eu considero um dos projetos que me deu mais trabalho. Principalmente porque foi uma coisa que eu quis fazer sozinho e fiz até o fim. Aquele que a gente estava conversando antes que. De começar a coisa e terminar né. E eu não tinha noção de tempo disso saca. Eu não tinha noção que a animação ia ficar com 1 minuto e meio. Eu queria que essa animação tivesse o quê. Tipo sei lá uns 40 segundos. De repente a animação dobrou o tamanho né. E aí. Só que eu queria terminar. Eu queria terminar. Eu queria que a coisa fechasse né. Eu queria que eu conseguisse finalizar num projeto tão longo. Pessoal né. Que a galera que está assistindo aí pode achar que não é. Mas 1 minuto e meio de animação de você fazendo por conta própria. Sem ser pago. É complicado de fazer né. Tem que gostar muito. É. Então assim. É um projeto que eu gosto. Eu tenho um carinho muito grande desse trabalho aqui. Porque. Ele me deu essa. Essa vontade também até. De continuar fazendo esses. 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 Iniciativos aqui. Projetos pessoais. Projetos autorais. É. E mais longos também né. O. 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 Citações. São animações simplesinhas né. Mais rápidas. Simplesinhas não. Mas são animações mais rápidas e tal. Mas. Às vezes eu queria fazer alguma coisa ou outra e não conseguia. Mas esse aqui me deu o tom que eu queria assim. Não. Dá pra fazer. Saca. Se você quiser e for. E aí tem toda a outra parte de finalização né. Que é. Só. Realmente. Parte de. De. Colocar. Sound design e tal. Que eu. Já nem vou mostrar. Porque eu nem tenho mais esse projeto aqui. É tudo final cut. Aí é final cut né. Na época eu montei pelo final cut. E a galera que quiser assistir ela completo com áudio. É só entrar lá no Vimeo e. 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 O link tá bem aí. Dá pra ver aí. É. A gente tá colocando o link pro Vimeo do Dian. Dian. Eu não vou me acostumar. Dian. Não falei tanto tempo já. É isso aí. É. É. É tudo aí. O link tá aí pro Vimeo dele. E. Tem também o projeto do. Citações. Que eu acho que pelo tempo a gente não vai mais. Dá pra mostrar que já tem mais de uma hora nessa segunda parte. Tem mais de uma hora aí. Não. Então vou fazer só o seguinte aqui. Vou fechar o After aqui. Tá. Vou ver aqui no. Citações 2. Só vou. Fazer esse aqui. Só vou abrir o. É. Eu queria ver um pouquinho do cinema 4D. Só. É só pra. Só pra galera ver mesmo. A dimensão. O cinema 4D é um software que é muito. Super. É. Subestimado né. Você consegue fazer muita coisa dentro do cinema 4D. De forma tão boa quanto no After. A questão mesmo é só você. saber como fazer né. É. Citações é um. Esse. Esse projeto é um bom exemplo disso. Ele tá pesado por causa desse blur aqui. Dessa. Essa. textura aqui. Deixa eu só. Desligar esse. Treco aí. Dei. Fica rápido. Só pra gente ter uma noção. Então. Você tem animação rolando aqui né. Transição rolando. A torre aí. Foi lá. Tal. Coisa bem simples. Mas que na animação. Original. Dá uma. Dinâmica bacana. Tá tudo escondido atrás desses dois. É. Shapes aí né. E só mostrar uma coisa aqui. Já passou muito do tempo mesmo. É. Esses splines aqui. A gente tá vendo aqui. Não existe stroke dentro do cinema 4D. Tá. Só spline. E nem. Tá vendo esses splines aqui. Aham. Isso aqui é muito doido de ser feito. Porque você faz com um cubo né. Você faz. Usa um tracer no cubo. E desliga o cubo. Saca. É. Eu. Quando eu descobri que dava pra fazer isso. Eu dava risada. Cara. Que troço mais louco. Que você usa um cubo né. Esticadaço. Deixa eu ver se eu. Consegui ligar ele aqui. E achar ele aqui. Só vou mostrar esse aqui mesmo. Ah. É uma bola. Não é nem um cubo. Essa bola aí. É. É uma bola com a. Ela tá movendo todo esse jeito aqui. Tô ligado. Sim. Sim. Sacou. Aparece o movimento. Como ela tá. Assim cada na câmera né. E. Ela tá desligada. Aí vem todo o movimento já com a câmera. É. E. Aparece o tracer lá né. Só fica o tracer aparecendo. Aham. Que é o. O objeto tá sendo traçado né. Você pega só as vértices lá e traça. E aí dá esse dinâmico de recuo. Né. Ah. Boa. Fica super legal. E. Descendo aqui. Descendo aqui. Que são os cubos na real. Aquela bola. Eles tão descendo aqui. São os cubos descendo. Saca. Por isso que eles não estavam aparecendo antes. Mas é por causa disso. É que eu. Sou meio burrinho mesmo aqui. Se eu. Ligar aqui. Ele não apareceu. Aí. Não apareceu. Mas bom. Vocês entenderam a lógica da coisa. Sim. Muito boa a solução. Então. É. O C4D tem dessas coisas. Aqui tem a parte do Vitor Hugo. Né. Rapidinho aqui. Só fazer o. O. Gramaster aí. Tem a textura sendo animada também. Aqui de fundo né. Vai animada aqui na. Na própria. No próprio objeto né. E tal. E como a gente não tá com tempo. Eu não vou discorrer muito não. Mas. Eu gosto muito mais do C4D do que o After. Para animais. Eu sou fã do C4D. Eu acho um software fantástico para trabalhar. Tem muita coisa que dá para fazer dentro do C4D assim. De forma. Simplérgima. Mas eu acho que o única coisa. O único ponto que pega galera. Que. Do C4D. É que. Você precisa fazer composição no C4D. É. No After você também precisa. Mas você pode pegar uma arte pronta. E. Animar né. No C4D. Ou você. Cria um. Um contexto bonito aqui. Com textura e tal. E tem que aprender a fazer isso. Com luz e não sei o que. Ou você não vai tirar nada bonito daqui. Né. A não ser que você faça o esquema do multipass. Que a gente tava falando. Se você tirar daqui com. Com. Mas aí. Aí. Nesse esquema aí. Por exemplo. Tu colocou. Tu já tinha feito essa arte. Antes tipo. Para saber. Ou tu criou tudo aí no C4D. Não. Esquema foi tudo criado. É tudo objeto C4D. Tão falando tipo. De ter criado antes. Tipo. Um Photoshop. Para ter um template. Um template não. Como é que chama? Não sabe o frame. É. A gente tá no frame que bota no background. Tu vai criando em cima desse background. Ou tu vai criando aí direto. Isso aqui. Não. Esse aqui. Os citações geralmente. Quando eu faço eles. Eu faço freehand. Eu vou fazendo e avançando enquanto faz. Ah. Eu tenho uma frase do cara. Tipo. Ah. Eu quero uma frase. Um caso aqui. Vitor Hugo. Qual que é a frase? Tal. Aí eu crio em cima dessa frase. Entendi. Eu não tenho. Eu não crio referência nenhuma. Não é como aquele trabalho que a gente tava vendo. Que eu realmente tive que fazer um storyboard. Como outros que eu já fiz também. Ah. Esse aqui não. É um projeto que eu faço na Tora mesmo. Eu só pego a frase. Uma foto do cara. E eu preciso criar em cima disso. Às vezes a animação não precisa ter a ver com o que o cara tá dizendo. Mas ela. Sei lá. Você deixa ali. A coisa ali fluir. Tanto que. Porra. Não é velho. Uma animação super colorida. Que inclusive o original. Se você escutar com um som. A música não é clássica. Não tem nada a ver com o Torugo. Com a época do Torugo. Nem nada né. Mas dá um tom legal pra animação. E fica bonito. Eu gosto dessa. Dessa pegada. Bem colorida. E essas músicas meio diferentes. Misturado com essa ideia mais clássica. Sabe. Aham. Aí. Se fosse falar desse projeto. Que a gente ia ficar mais uma hora. Então vamos lá. É. Mas o projeto. O. 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 O vídeo tá todo lá no Vimeo. Tem. Tem três. Não é isso. Dian. Até agora. As citações são três. São três né. Então todos lá no Vimeo. Machado de Assis né. Como é. Machado de Assis. dar parabéns aí pra. Pra vocês. Pela iniciativa aí. Que acho. Eu acho massa. É exatamente o que a gente tava falando na outra parte lá. De. Que esse tipo de iniciativa. Unifica. A nossa comunidade. Saca. É. Inclusive. Pra gente até parar com essa bobagem. De não ajudar um ao outro. De não se. Não passar as sacadas que a gente tem. E parar com essas coisas. Saca. Se você por exemplo. Tem uma sacada num projeto. O que que é que tem de mal você me ensinar um negócio desse. Né. Eu penso tipo. Então. Todo mundo aprendeu meio que como autodidata também. E aí aprendeu porque alguém tava disposto de ajudar alguma forma né. Claro. Exatamente. Quando você paga um curso. Você tá pagando alguém pra te ensinar. Qual que é o problema de você ensinar pra mim. Você precisa cobrar? Não. Se você quer cobrar. Cobre. Mas. Eu não vejo problema nenhum de ensinar pras pessoas o que eu sei. Eu não sei. Uma grande coisa. Mas. Sempre quando me perguntam. Eu vou lá e respondo. Não tem problema com isso. E o Grayscale Gorila de graça fez o de an hein. Pois é. Galera. O cara do Grayscale Gorila velho. Eu só encontrar com ele. Eu dou um abraço naquele cara. Porque. Ele. Me ensinou animação. E olha que não tem tanto tutorial sobre. Mas o negócio é que o cara. Ele. Ele tem uma didática boa. Saca? Aham. Mas aí. Bom. Então é isso. Eu acho que. Vocês estão com a. Com a. Com a. Com a iniciativa muito massa na mão. Que. Vai gerar. E tá gerando essa. Essa unificação. Dessa comunidade motion. Que tem que juntar mesmo. E fazer bagunça. Fazer bagunça junto. Parar com essa onda de. Que eu sou melhor que você. Que você melhor que eu. E não faz direito. Que tá usando template. Não sei o que. É. Porra. Deixa os caras. Quem quiser usar o template. Usa. Quem quiser ser incrível. Que seja. Mas quem tiver realmente. Com vontade de aprender. E saber e tal. Foda que é. Achei uma boa fonte. Pra. Pra galera. Conhecer né. Quem trabalha na área. E as vezes. Pegar dentro de um. Um vídeo ou outro. Alguma sacada né. As vezes a gente. Sempre solta uma pedra. Eu mesmo aprendi muito. Só nessa segunda parte. Já. Já anotei umas coisinhas aqui. Pra depois dar uma olhada. Não pode dar uma olhada. Não pode dar uma olhada. Não. Eu vou copiar. Eu vou usar com o cliente. A gente. Vai fazer rotoscopia não né. Sem rotoscopo. Sem rotoscopo. É isso Gabriel. Valeu aí. Valeu demais. Olha que é isso. A gente te agradece aqui. E a gente. Mais um. A gente vai se falando aí. Mais uma vez. Muito obrigado Dian. Pelo sábado aí. Desperdiçado pra gente. Foi muito foda. É. E valeu maluco também. Pela presença velho. Valeu. Um grande abraço. E até o próximo FodaCast. Até mais. Até mais. Tchau tchau. Chegamos ao fim do oitavo episódio do FodaCast. Com o Diancha Nassa. Se você gostou. Lembra de deixar aquele joinha. Se inscreve no nosso canal do YouTube. E segue a gente nas redes sociais. Assim você não perde nenhuma novidade do foda. E ajuda o foda a ficar mais foda ainda. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. 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 Tchau.